Olha, continua sendo procurado pela polícia o criminoso que matou um homem de 30 anos dentro de um carro na zona da Mata Mineira. Cruz credo. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cidade de Manhoaçu. O tenente Tiago Silva, ah, ele participou, ele tem acompanhado esse caso, né? Ele estava na ocorrência, ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar aqui, Bebiano. A vítima seguia no seu veículo, na via pública, quando se aproximou um outro veículo, do lado do carro dele, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Infelizmente, essa vítima veio a óbito ali no local, foi acionado aí o serviço de perícia para tomar as providências de praxe, e a polícia militar continua em diligências em busca de informações que levem a autoria e motivação desse crime. Trata-se de uma pessoa trabalhadora, pelo que a gente ficou sabendo. Fizemos contato lá com a companheira dessa vítima, né? Com a esposa. E, num primeiro momento, nada que desabonasse a conduta dessa vítima, não. E, num primeiro momento, nada que desabonasse a conduta da vítima, não. E, num primeiro momento, nada que desabonasse a conduta da vítima, não. E, num primeiro momento, nada que desabonasse a conduta da vítima, não.